Bom, eu passo a chamar o conjunto dos itens de 15 a 24, exceto o item 17, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a resolução normativa 468 de 2011. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuto do ato administrativo, estão disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última quarta-feira, o dia 15 de outubro. Bem, primeiro, em Davos, tem algum interesse em destaque, mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação o bloco, compreendido o item 15 ao 24, exceto o que acabamos de deliberar. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Bem, eu proponho, então, que a gente interrompa a reunião nesse momento, para retornarmos à tarde, ao horário que vamos combinar, para deliberar o item que falta, da pauta, e mais aqueles dois que ficaram suspensos. Que hora que vocês sugeriram? Eu pedi até a informação da área, eles não me passaram ainda, mas eu acho que o horário, para dar algum conforto para eles, eu acho que 5 horas seria um horário bem razoável. A gente faz a outra e aí, na sequência, a gente... Porque até para ter uma previsão para que o pessoal que está aqui da imprensa e a própria empresa saiba mais ou menos o horário que a gente pretende deliberar. Ok, então, vamos interromper e retornaremos às 17 horas para continuar a nossa reunião. Boa tarde a todos.